Ele chutou o balde, ficou pé da vida, revoltado, ensandecido e saiu do Olimpíaco de Marseille. Pediu pra sair porque seus refuerzos não chegaram. Oficialmente, o Sampaoli e o Olimpíaco de Marseille chegaram com um acordo pra se separarem por caminhos diferentes, né? Mas, na realidade, foi o Sampaoli que ficou pé da vida, pediu pra sair, brigou com o geral, com a diretoria, porque queria reforços. Depois de ser vice-campeão francês com o Olimpíaco de Marseille, sendo que você disputa um campeonato francês com o PSG que tá num outro nível de dinheiro, de elenco com Messi, Mbappé, Neymar, enfim, agregados, o vice-campeonato francês é quase um título de campeão simbólico, né? Enfim, fez um bom trabalho, é um bom treinador, mas ele queria mais. Agora que o Olimpíaco vai disputar a Champions League, volta pra Champions League. Entra um dinheiro extra, né, realmente, e ele queria melhorar o elenco. Só que a diretoria não tinha essa grana. Talvez, né, nem todo mundo tem um mercenas por trás pra dar dinheiro. E o Sampaoli caiu na velha máxima do que virou meme aqui dos necessitam de cinco reforços mais, necessitam de setem reforços mais. No Santos, principalmente o Atlético, mesmo indo bem, super bem, todo jogo ele metia na coletiva, nos treinos. Preciso de reforços, preciso de reforços. Ele nunca tá satisfeito. E às vezes o outro treinador tira 100, 110% do elenco que tem, porque às vezes o clube não tem como, né? E parece que é uma coisa, parece que ele se esconde. Ele é bom treinador, faz um trabalho legal. Os jogos dele, os times deles do Sampaoli são legais, é um time ofensivo. Só que parece que ele se esconde disso, a não ser que ele atinja a perfeição, ele vai falar, pô, eu consegui. Mas se ele não conseguir o resultado perfeito, ele tem sempre uma desculpa. Faltou reforço. Faltou um nome. Todo treinador quer ter, sei lá, os 11 melhores jogadores do mundo no seu elenco. Os 18 melhores jogadores do mundo no seu elenco pra ter reserva de qualidade. Lógico, mas nem sempre. Nem o Guardiola tem os jogadores que querem, nem o Klopp tem os jogadores que querem, enfim. Mas o Sampaoli não arreda o pé e não entende, às vezes, a realidade do clube que ele que dá, né? E se ele for tão bom assim, que venha uma proposta de um clube que tem esses recursos financeiros, foi vice-campeão do Olimpíquio. Não chegou a proposta, porque se chegasse de um clube, de uma prateleira acima, é óbvio que ele iria. Não chegou, né? O que ele podia fazer? Tentava terminar em top 3, entre os 3 colocados no campeonato francês. Muito difícil brigar com o PSG. Mas, segundo e terceiro lugar, seria ótimo, pelo que o Olimpíquio tem de grana. Tem o Lyon, tem o Mônaco, sempre concorrentes ali, né? Nice, enfim, sempre, às vezes, uma surpresa. Terminava entre os 3 primeiros, garantia mais uma vaga pra Champions, da próxima temporada. Tentava ele, de fato, conquistar uma das Copas Nacionais. Na França tem a Copa da França e a Copa da Liga. E, sei lá, ir até umas oitavas da Champions com o Olimpíquio, que seria um teto interessante, né? Porque, realmente, o Marcelo não é favorito e tudo mais. Se se classificar pra fase de grupos, vai ser... pra fase de playoffs, vai ser uma grande vitória. Isso credenciaria ele pra um clube maior. Dois anos de Olimpíquio, dois ótimos resultados. E aí, sim, poderia chegar uma... Uma proposta de um clube melhor. Mas ele não esperou. Ele não esperou, porque ele quer reforços agora, pra amanhã. Então, não veio, né? E, cuidado, ele vai ser especulado aqui no Brasil. O diretoria do Flamengo tá... Hum, caramba, tinha o Dorival contratando na hora errada. Cuidado, se o Flamengo não engatar nos próximos 4, 5 jogos, Sampaoli vem, que era o sonho antigo da diretoria do Flamengo. Botafogo tem grana, né? Tem como trazer ele. Só que o próprio Luiz Castro tem reclamado que o Botafogo precisa de reforços. E imagina o Sampaoli, então, né? Vai querer contratar 15 jogadores. O Botafogo tá engrenando, o Textor, às vezes, faz o cheque. Mas aí, Textor, se você contratar o Sampaoli, saiba que você tem que contratar mais uns 10 jogadores vindo. E tem os outros clubes, né? Que pode vir e tal. O Santos, acho que ele não vem, nem o Atlético, né? Embora a relação com o Atlético e o Turco, o Elie Mohamed, da torcida, espera-se mais. Mas ele não sabe muito bem do Atlético, enfim. Só sei que é o seguinte, qualquer vacilo de qualquer treinador no Brasil, o nome Jorge Sampaoli, ecoará nos seus ouvidos. É, vamos ver se ele vem pra cá, se ele vai ganhar dinheiro na Arábia, ou se algum clube europeu, de fato, com reforços, aposta nele. Comenta aqui e fala o que você acha dessa loucurada que é o Sampaoli. Necessita de telefone, é só isso. Falou, abraço e tchau. Tchau.